I can't stop, won't stop moving, baby, don't speak the language, you don't need explaining, I know that in the morning, yeah Estação Ferraz de Vasconcelos Desembarque pelo lado esquerdo do trem Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma Estação Ferraz de Vasconcelos Estação Ferraz de Vasconcelos Desembarque pelo lado esquerdo do trem Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma Para aguardar liberação da passagem no trecho à frente Estação Ferraz de Vasconcelos Estação Ferraz de Vasconcelos Estação Ferraz de Vasconcelos Desembarque pelo lado esquerdo do trem Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma Estação Ferraz de Vasconcelos 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 Se vocês quiserem mais vídeos de movimentação de trens, só deixem aí nos comentários. Ou vídeo de botão-booste-modo. Então é isso. Até o próximo vídeo. Alô, rota vinheta. Eu tava esqueci de falar. Download da rota aí na descrição. E vamos tentar chegar aos 50 inscritos. Obrigado. Então, até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho de notificações. E deixe o seu like. Então é nóis. Fui. Tchau. 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 Tchau.